No último final de semana aconteceu o Garoto e Garota Cidade Alta. Maico, vice-presidente, fala como foi o evento e faz um balanço da festa. Uma mega festa, mega cobertura, a população do Barco Cidade Alta, Rolim de Moura, em peso. Foi duas bandas revisão da noite toda com forrozão. Teve o nosso desfile Garota e Garota. No domingo tivemos futebol feminino, um abraço às equipes femininas, oito equipes femininas, 21 equipes masculinas jogando aqui o nosso futebol de areia. Foi uma extensa programação, tudo organizado, segurança, estacionamento. Um abraço a esse estacionamento, a todos os pessoal que nos ajudou, parceiros, equipes, empresários do município. Creito, foi uma festa que já está dando saudade. Uma mega festa, um mega evento muito cansativo, mas gratificante. Obrigado Cidade Alta, obrigado Diretoria, obrigado SBT, obrigado a todos da imprensa. E já estamos nos preparando para o ano que vem. Foi tudo filé, tudo graças a Deus, não deu briga, querido, isso é muito importante. A comunidade vem para se divertir, vem para brincar, vem para se contrair e isso foi muito bom. Para mim foi muito gratificante, porque foi um período muito grande que nós fizemos aqui de treinamento, todo mundo se dedicando, para que nesse evento fizesse bonito, né? E a gente se dedicou bastante com a ajuda do Maicon, a nossa miss Kathleen Kaspari, que veio aqui ajudar a gente também no ensaio do desfile. E para mim foi um prazer enorme estar aí com meus amigos, fiz muitas amizades aqui. Já tinha participado de outros desfiles ou você é o primeiro? Não, esse foi o primeiro desfile e eu juro que no começo eu fiquei meio apreensivo assim, mas deu tudo certo de estar levando o título de primeiro lugar como Garoto Cidade Alta 2019. Parabéns aí pelo título. Muito obrigado e agradeço a todo mundo que torceu por mim. Eu tenho 10 anos e sim, já participei de outros desfiles. Parabéns aí pela sua vitória e com certeza sua vontade é continuar aí desfilando aí, representando o bairro Cidade Alta ou até mesmo o estádio de Rodônia, não é mesmo? Sim. Valeu, parabéns, garota. Obrigada. Para mim foi uma grande experiência, né? Porque foi a primeira vez e tipo, consegui ganhar pela primeira vez. Agradeço muito a todos que vêm torcer por mim, né? Foi uma experiência maravilhosa. Agradeço também todos os patrocinadores que me ajudaram. O seu irmão, o Douglas, que foi o Mister Cidade Alta, ganhou também. Então, quer dizer, a família levou todos os troféus aqui nesse final de semana. Sim, a família, nós dois. Foi uma experiência maravilhosa. Tipo, eu não acreditava que a gente, os dois irmãos, seria campeão, né? Pretendo estar participando de outros eventos também e pretendo representar muito bem o nosso bairro Cidade Alta. Parabéns aí pela vitória, Carolina Aine. Obrigado. Minha experiência aqui, eu gosto muito de desfilar. É porque eu já ganhei duas faixas. Aí eu gosto muito de desfilar. Então, quer dizer que você já é um veterano, né? Pesado da idade tão novo, já é um veterano. Aí já foi Mister. Qual outro evento que você ganhou? Eu já ganhei da... É Jardim dos Lagos. E agora se consagrou o bairro Cidade Alta. Fechou, então levou tudo. O bairro Cidade Alta e Jardim dos Lagos. Você é o Mister que manda. Sim. Parabéns pela vitória. E se Deus quiser, a gente vai ver você desfilando aí mais vezes aqui no bairro Cidade Alta e em outros eventos em Rolim de Moura. Obrigada. Obrigada. Obrigada.